Mateus capítulo 26 verso 41 se você não trouxe sua Bíblia acompanhe conosco a leitura no telão a Bíblia diz assim palavras do Senhor Jesus e quando Jesus fala nós precisamos dar uma relevância e considerar muito o que Ele está nos dizendo a Bíblia diz vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca olha a recomendação que Ele está nos dando aqui para que a gente esteja cumprindo sempre a gente não vigia só em um determinado momento da vida em uma situação específica essa vigilância e essa precaução essa diligência ela precisa ser diária ela precisa ser constante e permanente nas nossas vidas para que não caiamos em tentação eu já ensinei aqui que tentação é indução ao erro quando o inimigo tenta você ele está tentando você está induzindo você ao erro e para que a gente não erre não caia nessa tentação é preciso que eu vigie tome essa precaução esse cuidado e essa atenção em determinadas circunstâncias da nossa vida e algumas coisas são imprescindíveis na minha e na sua vida fecha os seus olhos ore a Deus peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração pai nós estamos mais uma vez na tua casa rendendo louvores e graças ao teu nome por aquilo que tu és e tem feito em cada um de nós obrigado pela força pela disposição de nos ter trazido a tua casa para receber do Senhor direção para podermos como igreja adorarmos o teu nome nos rendermos cada vez mais a ti que nessa manhã o teu Espírito possa nos guiar a toda a verdade elucidando as nossas dúvidas e nos fazendo crescer e na autoridade do nome de Jesus atamos os poderes das trevas declaramos que Satanás principados e potestades da maldade não tem poder de atrapalhar a transmissão da tua palavra pois nós estamos aqui por causa do Senhor e daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas oramos agradecidos em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém nós precisamos sempre tomar algumas posturas específicas e hoje nós estamos falando especificamente sobre esse poder da vigilância da precaução da diligência alguns princípios precisam ser exercidos sempre irmãos quando a Bíblia ressalta alguma coisa você precisa dar voz a ela você precisa dar sentido a ela Jesus está ressaltando aqui a vigilância é porque isso é extremamente importante o escritor do livro de provérbios diz no capítulo 4 sobre tudo que se deve guardar guarde bem o seu coração porque dele procedem as fontes da vida então quando a Bíblia diz que você precisa aprender a guardar a proteger algumas coisas é porque isso de fato é muito importante a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 verso 11 guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa irmãos talvez não seja tão difícil conquistar talvez o difícil seja permanecer o difícil talvez não seja conquistar o esposo ou a esposa o difícil seja permanecer equilibrado, casado, feliz e abençoado por isso a Bíblia está nos recomendando guarda o que tens, o que você já conquistou, o que você já alcançou protege diligentemente e às vezes irmãos a gente ganha, perde é uma troca de figurinha porque você não protegeu você não guardou aquilo que Deus deu a você de maneira tranquila e abençoada pastor, eu devo guardar o que? primeira coisa, guardar a minha fé sabe o que eu tenho percebido? que quanto mais os dias vão se esticando aumentando para mim, para você mais idade nós vamos tendo mais tempo de evangelho menos nós temos usado a fé é impressionante irmãos que nós não vemos mais pessoas se desafiando ou sendo desafiadas a exercer a sua fé de acordo como nós tínhamos anteriormente tudo você dependia de Deus principalmente quando você não tinha tanta estrutura financeira tanta condição você dependia exclusivamente de Deus precisava viajar você fazia campanha de jejum e oração você declarava nos céus eu vou viajar a porta vai se abrir precisava trocar de carro você fazia campanha de oração você exercia a sua confiança integral Deus abre as portas opera um milagre traz uma promoção me ajuda nisso me ajuda naquilo outro você confiava em Deus sabe o que aconteceu irmãos? nós estamos sendo agraciados estamos melhorando de vida e à medida que nós melhoramos nós confiamos menos ainda em Deus sabe por que? o meu plano de saúde você tem aquela bendita carteirinha passou mal você não sai de casa orando dependendo Senhor me cura me livra Senhor intervém eu não sei o que é isso qual desdobramento isso vai chegar você passou você tem a carteirinha você está seguro que vai chegar naquele hospital top agora em Brasília Albert Einstein Ciro Libanês Hospital do Coração você se dirige a essas unidades certo de que vai ter toda a sua cobertura toda a ajuda só que existem coisas irmãos que nós dependemos exclusivamente de Deus que a medicina ainda não encontrou solução e a gente por incrível que pareça não está mais exercendo a fé com a mesma intensidade de outros tempos a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 verso de número capítulo 12 13 verso de número 5 examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós o que a Bíblia está dizendo irmão prove a si mesmo se de fato você está na fé a Bíblia diz que quando o Senhor tirou o povo de Deus do Egito da escravidão e estava levando-os à terra prometida fez com que o povo passasse pelo deserto para provar o que havia em seus corações às vezes Deus está permitindo que o deserto chegue até a sua vida para provar o coração não para ele para você mesmo para que você possa concluir que nem sempre a fé está naquele grau que deveria estar você precisa concluir não adianta outra pessoa concluir por você não adianta Deus concluir por você por isso muitas vezes ele nos tira de um determinado lugar para outro lugar e nesse meio tempo ele faz com que você avalie a sua vida examinai-vos a vossa fé para ver se de fato existe fé genuína no seu coração existe dependência existe confiança integral em Deus por isso a Bíblia diz através do profeta maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte examine-se faça uma autoavaliação Senhor no início da minha caminhada contigo eu tinha mais fé do que agora porque se isso for verdade contraria o processo de crescimento natural queridos examine-se se realmente você está na fé se essa fé desperta você a continuar estando diante de Deus apesar das condições favoráveis porque irmãos a Bíblia diz e é difícil ser mensageiro de outra coisa mas a Bíblia diz que o dia mal chega para todo mundo quando o dia mal chegar a sua fé vai estar num nível que você possa extrair algo bom para vencer aquela tempestade aquele momento porque nós nos acostumamos com a liturgia nós nos acostumamos hoje é domingo eu vou a casa de Deus mas o que qual o propósito que trouxe você a casa de Deus uma obrigação uma atividade ou de fato você saiu porque tem um compromisso com aquele que era que é e que há de ver com aquele que faz todas as coisas o que disposição nós saímos de casa hoje de manhã examine-se se de fato existe fé genuína ainda no seu coração ou simplesmente você se acostumou com essa liturgia que nós temos aqui no domingo talvez você consiga dirigir todas as partes do nosso culto você acostumou oração louvor oração ofertório oração palavra oração você sabe a sequência inteira do culto você se acostumou a sua fé aumentou melhorou cresceu ou ela diminuiu ao longo desse tempo da sua caminhada com Deus essa semana eu estava com alguns pastores e um deles disse sabe qual tem sido a minha oração um momento de reflexão que a gente estava num momento de liberdade e a pessoa disse minha oração tem senhor restitui minha alegria da salvação me faz ser o que eu já fui me faz acreditar no que eu já acreditei me torne mais simples me faz enxergar o reino de Deus de maneira diferente não de maneira compulsória obrigatória eu tenho que fazer isso me dá um coração renovado um coração íntegro um coração puro restitui-me a alegria da salvação segunda coisa que nós precisamos vigiar constantemente é o uso do meu tempo diga o uso do meu tempo a bíblia diz em efésios capítulo 5 verso 16 remindo o tempo porque os dias são maus gente nós temos mil quatrocentos e quarenta minutos em um dia de vinte e quatro horas mil quatrocentos e quarenta minutos como eu tenho disponibilizado esses mil quatrocentos e quarenta minutos ao longo do dia para poder fazer as minhas coisas para poder me organizar dentro desses mil quatrocentos e quarenta minutos e para ser mais específico mais pontual desses mil quatrocentos e quarenta minutos quantos minutos eu tenho dedicado a Deus eu estou falando mil quatrocentos e quarenta num dia de vinte e quatro horas quanto tempo eu tenho dedicado ao Senhor eu eu encontro pessoas dizendo irmãos que falta tempo não falta tempo falta organização falta prioridades o problema é como você destina as suas prioridades dentro de mil quatrocentos e quarenta minutos aí você consegue um extrato da sua vida como nós temos extrato online da nossa conta bancária você entra no seu celular você digita sua conta você tem o valor do extrato da sua conta bancária a mesma coisa qual é o extrato que nós temos hoje do nosso relacionamento com Deus do tempo que nós temos gasto com ele isso faz todo sentido todo significado quando nós observamos os resultados na nossa própria vida ele é proporcional ao tempo que dedicamos a ele mil quatrocentos e quarenta minutos tem gente que dedica cinco minutos desses mil quatrocentos e quarenta minutos aí quer ver milagre quer ver poder quer ver emprego diferente quer ver carro novo quer ver férias quer ter família estruturada saudável etc etc mas em mil quatrocentos e quarenta minutos ele dedica cinco dez minutos ao todo poderoso Deus porque o senhor não está fazendo algo novo e diferente num tempo tão grande você dedica tão pouco tempo a ele é claro irmãos que fica minguado as ações dele na sua vida há uma frase célebre que muita gente usa Deus não fará nada nessa terra a não ser movido por uma oração às vezes você quer ver a ação de Deus mas sequer colocou isso em oração diante de Deus eu fiquei boquiaberto quando eu vi essas vinte e quatro horas transformada em minutos mil quatrocentos e quarenta minutos eu tenho todos os dias e às vezes dedicamos cinco dez quinze minutos e achamos que estamos arrebentando estamos como Pedro achando que a gente é mais do que de fato somos Pedro se achava irmãos o rei da cocada porém certa vez o senhor disse pra ele Pedro hoje antes que o galo cante tu me negarás três vezes ele diz impossível mas Pedro antes que o galo cantasse ele negou Jesus três vezes e ele talvez fosse um dos mais próximos ele foi o precursor em muita coisa foi o primeiro a adentrar o sepulcro no momento da ressurreição era aquele que andava sempre com Jesus foi o único que pediu pra andar sobre as águas foi quem desenvolveu um relacionamento pessoal íntimo com Jesus falando de intimidades no entanto Jesus chega pra ele e diz hoje antes que o galo cante tu me negarás três vezes talvez você ache que esteja num nível maravilhoso de evangelho com Deus talvez você se ache muito bem íntimo de Deus e tomara que seja isso de fato mas o que vai determinar irmãos se nós somos tudo isso é quando o dia mal chegar e você conseguir implementar todas essas coisas no seu relacionamento com ele quando o seu tempo de fato tiver qualidade diante de Deus em mil quatrocentos e quarenta minutos por dia que nós temos qual é o tempo que nós dedicamos a ele quanto tempo nós estamos oferecendo a ele terceira coisa que nós precisamos aprender a vigiar a tomar cuidado a dar uma precaução absurda diga finanças e nós precisamos entender irmãos e dizer sempre não a avareza a infidelidade e a esse consumismo muitas vezes desenfreado e a gente às vezes mete as mãos pelos pés e chega diante de Deus e diz senhor peço misericórdia mais uma vez mas irmão nós não podemos viver debaixo dessa misericórdia misericórdia para situações difíceis para situações extremas e você é aquele que vive da misericórdia diária de Deus porque vive prevaricando nos princípios você não está dando a devida atenção às suas finanças você não tem cuidado com olhos espirituais você ainda não entendeu que finanças também é espiritual para nós Jesus tratou de finanças a Bíblia trata de finanças e nós precisamos entender irmãos que isso pode nos afetar diretamente por isso temos que dar um cuidado enorme às nossas finanças a não gastar mais do que nós ganhamos a não submeter as nossas emoções a compras para tentar suprir as nossas deficiências emocionais as suas finanças elas estão protegidas elas estão sob controle elas precisam de ajuste você já parou elencou colocou no papel todos os seus gastos começou entrada x saídas y você colocou no papel para saber quanto de fato existe disponível em sua conta bancária todos os meses você já tentou tirar a gordura dessas coisas você já tentou equilibrar a sua vida financeira você já pediu ajuda a alguém cadê o Tiago Gomes ele está aí hoje é o Dias ou Gomes o outro o Dias o Dias está aí esse é o Gomes eu vou trazer ele para dar uma palestra aqui irmãos sobre vida financeira como ajustar como enxugar como equilibrar a nossa vida financeira você às vezes vai ao shopping mas não tem controle não não pode ir pode ir mas você gasta excessivamente gasta sem poder vai lá e sabe que vai voltar com alguma coisa sabe o que você tem que fazer levar o dinheiro do lanche deixar o cheque e deixar os cartões em casa medida extrema quer se controlar pastor eu não me controlo entregue o cartão de crédito irmão você não tem controle como é que você usa uma coisa que não tem domínio sobre ela o que você tem que fazer apostar de dez vezes doze irmão se fosse uma coisa de doze vezes fosse só uma daria certo todo mundo não tinha problema só que é a bolsa é o sapato é a calça é a camisa é o tênis é o carro é o celular aí tudo de doze junta tudo no mês não cabe e você está preso um ano com todas as coisas que você adquiriu irmão tem gente abastecendo parcelado na gasolina três vezes agora vou encher o tanque três vezes mas irmão você já comprou uma coisa de doze de dez vezes de seis vezes de oito juntou tudo gente vigia fazer igual a missionária de silvana vigia vaso depois não coloca a culpa em deus foi deus que comeu foi deus que usou o tênis foi deus que comprou não foi você deus não tem nada a ver depois com o seu emaranhado de problema você usou indevidamente irmãos sabe de uma coisa você não pode nem pedir senhor me dá mais recurso ele vai dizer meu filho você não sabe administrar ainda porque se eu te der você vai continuar gastando excessivamente não posso fazer isso com você agora equilibre primeiro sua situação bancária financeira tente pelo menos tente irmão eu já atendi pessoas que tem medo de olhar o extrato bancar pastor eu tenho até medo saber como é gente se você não enfrentar esse bicho papão como você vai se desvencilhar desse enorme problema quanto você deve pastor nem sei eu acho que é uns dois três mil irmão dois três é uma variação de mil é muita coisa é muita você precisa vigiar de maneira cautelar de maneira precisa sua conta bancária hoje é domingo chega em casa pega o internet banking lá abra sua conta pegue um papel e comece a listar comece a tentar criar uma solução quem segue planilha aqui levante a mão eu sei que tem uns bem rigorosos planilha deixa eu ver quem tem dinheiro guardado em casa dinheiro guardado só não diga onde está irmão dinheiro em casa em casa mesmo não em casa quem tem dinheiro papel papel em casa levanta a mão deixa eu ver é o que é perigoso nossa achei de gente maldosa aqui é protegei você quem tem quem tem poupança tem uns corajosos irmãos tem uns abençoados aqui gente outro dia estava lendo uma matéria de como você tirar umas boas férias guardando 7 e 89 por dia 7 reais e 89 por dia ah pastor 789 gente é pouco começa a guardar em um ano você vai ter condições de ter uma excelente férias 2.879 coloca juros sobre juros todos os meses 7 e 89 quem vigia suas contas todo dia olha o extrato da sua conta bancária todo dia para ver se o banco está tirando ou não eu olho todo dia para ver se entrou alguma benção lá sabe lá nem para ver o que saiu é para ver o que entrou gente o problema é que a gente não vigia essas coisas não dá atenção depois reclama depois acha que Deus não é bom que Deus é melhor com o irmão do que comigo gente você precisa vigiar as suas contas dá uma atenção específica a isso que Deus tem posto na sua mão irmão Deus é muito bom ele tem nos dado condições abastadas quer ver uma coisa quem gosta de iogurte aqui olha o tanto de gente quem sempre tem aquelas bandejinhas em casa olha aí muita gente sabe o que que acontecia na minha época irmãos meu pai comprava uma bandejinha de seis unidades para o mês inteiro sabe o que eu e minhas irmãs fazíamos pegávamos uma colherzinha abrimos você colocava no copinho batia assim para escorrer o excesso e colocava na boca a gente só tinha duas por mês então a gente tinha que aproveitar cada colherzinha cada colherzinha irmãos eu não sei porque eu não fui acostumado hoje eu não gosto disso aí meus filhos gostam pai se eu não gosto eu não fui acostumado com isso irmão mas hoje eu dou um valor ter essas coisas porque eu não tinha eu olho para as geladeiras e digo senhor obrigado pela tua provisão porque anteriormente eu não tinha acesso a esse tipo de coisa meu pai não tinha condições eu já vi minha mãe dizer eu não vou comer carne hoje para poder dividir comigo e com minhas irmãs eu já vi minha mãe guardar pedaço de carne para mim eu falei mãe não vai comer não hoje eu não estou com vontade pode comer não é que não estava com vontade ela queria dividir com os filhos gente a situação é outra mas você precisa aprender a vigiar o que Deus tem posto na sua mão a tomar conta a ter cuidado a ser um bom mordomo um bom administrador vigie suas finanças e por fim nós precisamos vigiar os nossos relacionamentos como estão os nossos relacionamentos dentro do núcleo duro da nossa família como vai o meu relacionamento com minha esposa com meu sogro com minha sogra com meu genro com minha nora com os parentes cunhados afins como estão os meus relacionamentos eles estão melhorando dia após dia eles estão agregando valor para mim e para eles existe cordialidade dentro da nossa casa ou nós obrigamos porque somos obrigados a ir todo final de semana para manter um vínculo social meus relacionamentos melhoram a minha vida e melhoram a vida daqueles que estão ao meu redor é bom estar em família você já pensou em dar uma atenção melhor aos seus relacionamentos às vezes entre sogro e gerro eu vejo que existe uma instabilidade eu vejo que existe um problema entre eu e meu sogro vou dar uma atenção melhor vou tentar prestar mais atenção no que ele diz vou tentar ser mais cordial com ele você tem vigiado os seus relacionamentos ou você é aquele que paga para ver meu sogro sempre pedia que toda a família se reunisse todas as quartas-feiras a gente orava pela manhã em seguida nós almoçávamos juntos aí depois de um certo tempo eu falei para minha mulher falei Janinha sabe de uma coisa agora você está casada comigo seu pai agora vai ter que pedir para mim vir aqui quero nem saber queria medir forças com ele eu falava se ele quiser agora que você é minha mulher ele vai ter que pedir para vir aqui ou para eu ir lá só que eu comecei a entender irmãos que isso entristecia a minha esposa bastante muito e eu comecei a perceber que meu atrito com meu sogro trazia prejuízo a minha família eu falei satanás você não tem poder de impedir o sucesso da minha casa mudei radicalmente radicalmente eu meu sogro nos últimos dias de vida ele tinha lapso de memória e um dia acho que na penúltima semana de vida dele o médico sempre fazia avaliação da memória e perguntava a ele quais são os seus filhos sua esposa onde você tem conta e tudo e numa dessas avaliações ele estava eu meu cunhado minha esposa minha sogra no quarto e o médico fazendo essas perguntas quais são seus filhos aí ele disse Janinha e Cason aí eu olhei para o meu cunhado e fiz fazer o que né varão estou aí tal era o nível de relacionamento que nós tínhamos no final tal era a proximidade e a intimidade que nós tínhamos eu cuidei dele como se ele fosse meu pai eu sempre tive preconceito em estar com gente morta esse tipo de coisa eu sei que no dia que ele morreu estava todo mundo do quarto de repente todos vazaram foram embora resolver uma coisa a outra quem ficou eu e ele dentro do quarto até que pudesse vir recolher o corpo eu falei meu Deus eu estou aqui com meu sogro ele morreu só está eu e ele aqui dentro olha o que que a vida proporcionou para mim eu que fui buscar roupa para ele se vestir no enterro eu que fiz as últimas coisas porque meu cunhado estava pregando em outro país eu falei Deus o senhor sabe como fechar os ciclos nas nossas vidas você tem vigiado acerca da sua família tem dado tempo seu pai sua mãe aos seus filhos aos seus parentes como deveria você é aquele que curte sobrinho neto irmão tudo passa tudo se esvai muito rápido e as vezes essa gana de querer ganhar de melhorar a nossa vida você está perdendo algo mais valioso que são os relacionamentos talvez você avalie seu relacionamento hoje e descubra ele pode ser melhor do que ele é hoje eu posso fazer muito mais mais do que eu tenho feito ao meu sogro a minha sogra ao meu pai a minha mãe ao meu esposo ao meu cônjuge aos meus filhos depois que você começa a vigiar esses pontos fortes na sua vida você começa a dar valor você começa a verificar o que pode melhorar o que você pode agregar pastor mas eu não recebo gente a bíblia diz tudo que o homem planta ele colhe comece a plantar você algo novo e diferente dentro desse núcleo familiar eu lhe garanto você vai colher tudo o que você precisar engraçado que eu quero concluir essa mensagem hoje de manhã mesmo citando algo muito pessoal essa semana fez seis ou sete anos que meu sogro morreu era aniversário dele ele fazia aniversário todo dia 14 e essa semana nós saímos com minha sogra nesse dia fomos comer fora e ela estava muito triste mas muito triste a gente via o abatimento que ela lembrava do dia do aniversário dele aí a mesa dela teve uma rachadura e ela ia trocar de mesa e estava fazendo orçamento para poder trocar de mesa e tudo eu falei dona Laura fica tranquila que eu quero dar esse presente simplesmente para alegrar o coração dela e dei esse presente a ela dois dias depois eu fiz uma negociação que eu ganhei sete vezes mais fiz isso só para alegrar o coração dela só essa foi a intenção porque todas as vezes que eu faço algo por ela eu atinjo também o coração da minha esposa e dos meus filhos é a mãe dela é a avó dos meus filhos e é a minha sogra gente quando você valoriza os seus relacionamentos você tem retorno dessas coisas valorize não tem nada mais importante do que o relacionamento nuclear familiar mas para você melhorar você tem que dar atenção você tem que vigiar você tem que cuidar senão tudo cai na rotina você acha que todo mundo é obrigado a te dar coisas todo mundo tem obrigação de te ajudar e você esquece que você precisa fazer alguma coisa a bíblia diz eu quero encerrar com esse texto tudo que você quer ver na sua vida faça primeiro na vida do outro feche os seus olhos vigie os seus relacionamentos vigie a sua fé veja se sua fé está puljante crescendo emergente veja o seu tempo se você está devidamente cuidando do seu tempo ajustando o seu tempo as suas prioridades e acima de tudo vigie os seus relacionamentos como eles estão eles estão crescendo eles estão melhorando eles estão atingindo você o objetivo que deveria vigie essa é a tônica que Jesus tem dito vigiai e orai se você não vigia se você não cuida você acaba perdendo o que Deus te deu talvez algo muito precioso porque simplesmente você não cuidou não vigiou não protegeu a gente se importa com tantas coisas mas algumas coisas são específicas na minha vida examine-se veja se de fato você está na fé se a fé ainda produz resultados na sua vida se você ainda faz questão de acreditar em Deus de orar primeiro de reivindicar de buscar Deus Deus tu podes abrir essa porta tu podes interceder por mim o Senhor pode me dar livramento nesse caso nessa situação Deus tu pode operar um milagre o Senhor pode me dar graça diante dessa pessoa me abençoa a fé ainda é algo que faz você crescer se desafia a fé ainda procura trabalhar dentro de você esses mil e quarenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta minutos é uma parte dedicada a Deus que você acha condizente com o seu relacionamento com o que você espera dele mil quatrocentos e quarenta minutos quanto você oferece a ele você tem vigiado o seu tempo para poder extrair o melhor dele ao longo de cada dia você está sendo uma pessoa produtiva Música 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 Música